É galera da Rádio 100% de Jogos Sinuca, Guinaldo, é duas bolas brancas, bolão, tentar matar aqui, a caçapa do canto, vai, tem 6 chances. Ué! Não, Guinaldo! Nossa senhora! Essa foi para a Rádio 100% de Jogos, especialmente. Como é que é? Essa foi especialmente para a Rádio 100% de Jogos. Juntos? E misturados. Direto aqui do barco do Dona Isete, em Palmas, Tocantins. Eu te dou! Ei, Guinaldo velho bruto, menino, gente, olha o tamanho dessa caçapa, olha o tamanho dessa caçapa, gente, olha o tamanho. Não é fácil não, viu? Aguinaldo monstro! Quanta? 5 chances, vai lá, Vagner. É duas bolas brancas. Olha o tanto que essa caçapinha, parece sendo um, sei lá, segunda chance! Nossa senhora! Vagner! Matou! Levou! Levou de... Vai pegar a roupa desse parol, vai pegar de roupa, vai pegar de roupa! Aê! Ah, pá, vou emendar os vídeos. Rádio 100% de Jogos, Sinucas, Juntos e Misturados, sempre! Aqui no Batonizete, em Palmas, Tocantins. E aí, o que é 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 o que Obrigado.